Estimados amigos, salve Maria Imaculada! William Shakespeare era católico? Antes de começar o assunto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar o seu like e fazer parte do nosso grupo no Telegram, o grupo do Observatório Católico no Telegram, o link está abaixo na descrição. Vários amigos inscritos me perguntaram se William Shakespeare, o escritor, era católico. Vamos a ver, existem estudos históricos dizendo que William Shakespeare era um católico escondido. Sim, existe essa linha dentro da própria historiografia. E por que William Shakespeare era um católico escondido? Obviamente, por causa da Inglaterra de Isabel I, que perseguia implacavelmente os católicos. Os católicos não podiam se manifestar, então eram chamados de católicos escondidos. Existia uma simpatia do escritor pelos católicos. William Shakespeare manteve amizade com jesuítas. Inclusive, em suas obras, você não tem, por exemplo, os traços explícitos do anticatolicismo que você tinha naquela época, da propaganda anticatólica, da propaganda antipapal. E por escritores protestantes, o próprio reinado de Isabel I, dos seus lá, que faziam essa propaganda. Isabel I, ela investiu muito em propaganda anticatólica. Assim como a Holanda investiu na propaganda anticatólica, a propaganda anti-império espanhol. E a família de Shakespeare também era católica escondida. Existem histórias de que sua família escondiam católicos em propriedade. E na época da Inglaterra de Isabel I, você tinha o chamado Holy Priest, que era o buraco onde se escondiam os sacerdotes católicos. Eles eram escondidos em buracos em famílias que acolhiam eles, que também eram católicos escondidos. Eles eram escondidos, eram dadas comida, água para eles, e eles ficavam por lá, inclusive no interior. Em Lides, por exemplo, você teve muitos casos. Nos bosques, você tinha a presença de muitos católicos escondidos nas regiões, e Isabel I saía à procura deles, mandava os seus homens atrás de cada vestígio de catolicismo que tivesse. E mesmo assim se manteve o mínimo de catolicismo. Mesmo assim nós conseguimos ficar na Inglaterra de Isabel I, ainda mesmo de uma forma totalmente escondida. Se manteve o mínimo do mínimo lá, os católicos se mantinham. Em certos sítios que não eram descobertos. Existiam histórias, inclusive orações por esses católicos que viviam escondidos. Inclusive eram colocados nas missas, em todos os locais, em outros países, por esses católicos que viviam sob a perseguição. Os católicos escondidos. E a família de Shakespeare também era católica escondida, gente. Existem histórias também que a família de Shakespeare abrigava católicos escondidos. E que Shakespeare era amigo de jesuítas. E na época da Inglaterra de Isabel I, se você abrigasse um católico, você era mandado para a torre de Londres junto com o católico. Era traição. Traição à rainha, na época. Saíam à procura dos católicos na ilha da Bretanha. Procuravam, procuravam. Então, por isso, você tinha que esconder os sacerdotes dentro dos buracos, dentro das cavernas, em todos os locais. Em algum local no bosque, nos grandes bosques que você tinha, muitos sacerdotes moravam nesses locais. E essa situação foi muito debatida de Shakespeare ser católico, tanto que, em 2011, o líder anglicano de Canterbury, Rowan Williams, que teve um debate público com o Simon Russell, ele falou o seguinte, o Williams, o líder anglicano, abre aspas, William Shakespeare com toda probabilidade era católico. Sim, ele falou isso aí. Ou seja, não saiu da boca de um católico e saiu da boca de um líder anglicano. E não de qualquer líder. Ele era líder anglicano de Canterbury, uma das regiões mais importantes do próprio anglicanismo. Então, dentro do próprio anglicanismo, nos corredores, na rádio, o corredor do anglicanismo já se falava de provas consistentes que o William Shakespeare era católico. Mas não, a propaganda que foi feita em torno de Shakespeare, pelo próprio império britânico, é que ele era representante de uma cultura anglo-saxã protestante. Uma cultura anglo-saxã anglicana. Nada católico. Pelo contrário, os católicos eram colocados à pior forma pela propaganda naquela época. Então, você teve cartas que Shakespeare trocou com católicos escondidos, com jesuítas que foram condenados. Ademais, Maria Herbira Roca Barreira no Imperiofobia, estou aqui com o exemplar, na página 233 ela coloca isso. E a grande professora, escritora, pesquisadora espanhola, nascida em Málaga, lá coloca até o seguinte, dentro de uma página, de que Shakespeare trocou correspondências com católicos. Olha, também ela coloca o seguinte, as sombras que circundam a vida de Shakespeare tornam-se compreensíveis quando se sabe que há suspeitas bem fundadas de que o grande dramaturgo fosse católico. Ela coloca aqui, já começa a página 231. Seu pai e sua filha Suzanne eram católicos, ambos recusantes. É, claro, recusantes declarados, na Inglaterra de Isabel I, obviamente. Ele tinha amizade íntima com jesuítas que foram mártires. viveu sob a proteção de um nobre católico e nomeou executores católicos em seu testamento. Essas circunstâncias repetidas pela enciclopédia católica há muito tempo foram completamente ignoradas até recentemente pela maioria do público inglês educado. Ou seja, para quê? Para benefício da própria propaganda que foi feita de que Shakespeare era anglicano. Então, essa ideia é da propaganda. Shakespeare adquiriu, gente, uma propriedade que era católica e manteve ela, segundo, inclusive, Maria Bira Roca. Diferentemente de outros que compraram ou ganharam propriedades que eram da igreja católica, que foram pilhadas por Henrique VIII, por Isabel I, etc. E essas propriedades foram transformadas em casas, castelos, né? Por exemplo, vou colocar aqui uma aspas, o grande castelo do seriado de Downton Abbey, né? Que, inclusive, na história, Lorde de Granton, né? Diz que seus antepassados, é, compraram uma propriedade que era um mosteiro católico, né? E aí transformaram ela em um castelo, até pelo próprio nome, mas na realidade, é, Downton Abbey foi gravada no castelo de Highclere, é, que pertencia ao bispo de Winchester, quando ele, o, a questão da época do próprio catolicismo, em 1320, ainda, a Inglaterra era católica, né? Os bispos, né? Se mantinham até propriedades na Inglaterra, é, depois foram passados para pessoas que mantiveram títulos que, outrora, eram católicos que passaram para as mãos de protestantes, tanto dentro do poder, é, da própria Church of England, né? Que se manteve bispo e tudo mais, tanto no poder, né? É temporal, né? De títulos como condes, duques, é que se mantiveram esses nomes, é? Então, você teve aí, claro, propriedades que foram sendo repassadas e que Shakespeare manteve o mosteiro, é, intacto, é, e dizem que, neste mosteiro, outros católicos escondidos se encontravam, é, escondidos totalmente, um sabia que o outro era católico escondido e se mantinha em segredo, e assim, o mínimo de catolicismo foi sendo preservado também, é, podemos colocar aqui graças a Shakespeare, é, portanto, até hoje, dentro dos traços shakesperianos, você tem benevolências aos católicos, é, tanto a própria confiança de Shakespeare aos católicos, é, por isso a própria autoridade anglicana, o senhor Williams, é, coloca, é, Shakespeare com toda probabilidade era católico, colocou isso em 2011 e na época criou uma grande repercussão, é, inclusive Maria Erdira Roca Barrea, é, grande professora, pesquisadora, historiadora espanhola, é, coloca no seu livro, é, e, então, é isso aí, gente, espero ter respondido a esta curiosidade aqui, tem gente que não vai acreditar e tal, procure nas fontes, eu sempre falo para as pessoas procurarem nas fontes históricas, é, procure no que saiu na época em 2011 também, que lá você tem as fontes do que foi dito, dentro desse debate, inclusive é um debate de grande nível sobre Shakespeare, não foi um debate, é, de vizinhança, foi um debate de grande nível, é, entre um ator shakesperiano e esse líder anglicano aí, o senhor Williams, é, também outros estudiosos e Shakespeare também disseram muitas vezes isso, é, então, a pessoa que realmente estuda a biografia de Shakespeare, é, já sabe que se tem esses traços de Shakespeare, é, de que ele não podia falar que era católico abertamente, senão ele era mandado para a Torre de Londres e ele é a família dele, é uma coisa óbvia, é, então, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, faça parte do nosso grupo do Telegram, o link está abaixo, na descrição, se você vai falar comigo, arroba Ribeiro Católico nas redes sociais, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante, até breve.